Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Você aí de São Paulo que vivia me cobrando que eu não dou curso em São Paulo? Eu estarei aí na Steelhome no dia 3, 4, 5 e 6 de novembro ensinando parede reta, forro reto, sanca aberta, com iluminação embutida e armário. Além de mim vai estar também o pessoal da Maquita apresentando uma linha de ferramentas, a bateria, toda a linha de ferramentas para drywall e também o pessoal da Sangoban mostrando toda a tecnologia e novos produtos que eles lançaram no mercado como o Ultrawall. Tá ok? Além do ensinamento você também vai receber camiseta e certificado. Te aguardo lá na Steelhome no dia 3, 4, 5 e 6 de novembro juntos no curso Loucos por Drywall. Te aguardo lá na Steelhome no dia 3, 4, 5 e 6 de novembro juntos no curso. Te aguardo lá na Steelhome no dia 3, 5 e 6 de novembro juntos no curso.